Abertura Vamos lá, eu vou passar para o campeonato Eu vou chegar na dose de azar, vocês vão me entenderem O campeonato paulista perde a semifinal para o São Paulo Resultado normal, perde um clássico numa semifinal 2x1, tudo bem, normal Chegou onde tinha que chegar Os quatro grandes têm que chegar na semifinal Dali para frente e vir Na Libertadores da América, o Corinthians passa E quando chega nas quartas de final, pega o Flamengo Ele elimina o Boca Juniors Nas oitavas, quando ele pega o Flamengo, ele perde os dois jogos Mas aí, irmão Por mais o Corinthians ter jogado mal O Flamengo é muito melhor, é o campeão da Libertadores Então assim, também não dá para chegar aqui Claro que na época, sim, mas agora Não dá para chegar no final do ano e falar Ah, puta, perdeu para o Flamengo Perdeu para um time muito melhor E ainda assim, na Copa do Brasil, o Corinthians fez uma ótima campanha Que chega na decisão da Copa do Brasil Contra o Flamengo, empata em 0x0 em casa E aí todo mundo fala, pô, agora no Maracanã, fodeu E o Corinthians faz seguramente, para mim O melhor jogo dele nos últimos anos Não foi nem na temporada O jogo contra o Flamengo no Maracanã, se o Corinthians tivesse saído de lá com aquele título O Corinthians teria saído de lá com um dos títulos Mais importantes, mais históricos da sua vida Da sua história Mais históricos da sua história Por quê? Porque, cara, o Corinthians reverteu uma partida E fez uma partida contra o Flamengo no Maracanã Que quase ninguém faz Você pegar um time da qualidade do Flamengo É muito difícil você jogar contra Você jogar contra, dominar amplamente o jogo E fazer da maneira que o Corinthians fez Tendo que correr atrás do resultado Cara, foi muito bom O Corinthians jogou muito bem aquela final E é aquele tipo de último jogo Que muda a avaliação da porra toda Por exemplo, eu nunca olhei muito bem Eu nunca gostei muito do português Sempre olhei e falei, pô, acho que o Corinthians podia jogar um pouco mais do que joga Eu acho que é um time muito econômico Esse cara é meio... Sei lá Não me passa Mas o português, ele é assim Ele é muito literal Ele é muito grosseiro pra falar Então, não conheço Mas vamos lá Nunca comprei muito O jeito que ele saiu do Corinthians no final do ano Difícil de engolir Muito difícil de engolir É muito difícil De qualquer pessoa Até o flamenguista De olhar aquilo e falar Ah, foi enorme Não foi Não foi Foi muito, filha da puta, com o Corinthians Podia muito bem ter ido lá na coletiva E falado, recebi o meu propósito O Flamengo é um time que tem um elenco melhor Vai me pagar mais e eu vou pra lá E todo mundo ia ficar puto três semanas E é isso Agora, puta Botar uma pessoa doente Falar que... Puta, que pariu, meu irmão Aí Enfim Campeonato Brasileiro O Corinthians termina o Campeonato Brasileiro Na quarta posição Onde esteve ali Entre os quatro primeiros Durante todo o Campeonato Brasileiro Uma vez ali no finalzinho Ele caiu um pouquinho pra quinta Depois voltou pra quarta de novo Mas a pior posição do Corinthians no Brasileiro foi quinto Então, bom Campeonato Brasileiro Só que Eu vou chegar na parte do azar O azar é o seguinte, irmão Quando o Corinthians começou o ano O Corinthians imaginou um time O Corinthians contratou Sem gastar dinheiro pra caralho Ele contratou um time Que contava com Paulinho Juliano Renato Augusto William Só que esses caras não jogaram E aí, irmão? Vai me desculpar Mas tem algumas coisas realmente Que fogem do nosso Daquilo que a gente pode ou não explicar Estamos falando de jogadores que Fatalmente mudariam o cenário do jogo Como pra mim Toda vez que o Renato Augusto esteve em campo Em grandes jogos Ele mudou o cenário do jogo No começo do ano Quando o William estava bem Ele mudou o cenário do jogo O Juliano se tivesse O Juliano não vingou O Paulinho se machucou O Roger Guedes é um jogador Que eu acho um pouco super valorizado Eu acho um jogador Que ele faz tudo mais ou menos E nada muito bem E também não faz nada muito horroroso Então eu acho um jogador Ok, legal É bom ter ele no elenco Mas ele não é a solução Botar ele na prateleira desses caras Olha o time do Corinthians Paulinho William Renato Augusto E Roger Guedes Opa, pera aí Meu compadre O Roger Guedes Ele faz parte do pacote Mas não tá nessa prateleira aí não Não tá nessa prateleira aí não Infelizmente Esses jogadores Não conseguiram jogar junto O Corinthians Ou por o Vitor Pereira Ou por questões individuais O Corinthians não conseguiu Botar esse grande time Esse grande meio de campo Pra jogar junto Então Aí vem a dose de azar O Corinthians talvez Tenha montado um time Com fatores determinantes Pra mudar resultados Que não foram a seu favor Então aquela derrota Pro Flamengo Na Copa do Brasil Puta, talvez se eu tivesse Um jogadorzinho a mais Pra desequilibrar meu favor Eu tinha ganhado Esse jogadorzinho Podia ser o Paulinho Ruina E tava lá Mas não rolou Mas eles estiveram ali Durante a temporada Então Eu acho que ali Tá a dose de azar De não ter rodado O que o Corinthians imaginou Que rodaria durante a temporada Nessas peças fundamentais E aí o Corinthians Foi achando Dentro do próprio elenco As soluções Nunca conseguiu jogar Um futebol grandioso Em nenhum momento O futebol do Corinthians Era vistoso Bom de se ver Convincente Eu diria Um ataque muito econômico E tal Mas Sem as grandes peças Que se esperava Que fossem os caras Que iam decidir Pro time do Corinthians Então esse é o fator Que eu considero de azar Vou dizer que o Corinthians Vendeu Quase nada O Corinthians vendeu Muito pouco Nos últimos anos E não vendeu Nada Bem demais Mas contratou E também contratou Sem gastar muito dinheiro Ele gastou dinheiro No Fausto Vera Esse é o jogador De 6 milhões de euros 6 milhões de euros E resto Custo zero Empréstimo E tal Porque o Corinthians Também vive uma situação Financeira delicada Então Dentro desse cenário Acho que o Corinthians Contratou E apostou Numa coisa Que eu também apostaria Eu não vou chegar aqui Agora e falar Eu não teria contratado Paulinho, Juliano, Renato Augusto e William Claro que eu teria Caralho Porra Se eu pudesse Contratar esse cara Claro que eu contrataria O Corinthians fez certo Não deu certo Mas eu também teria contratado São ótimos jogadores Jogadores que desequilibram o jogo Então é óbvio que eu teria contratado Então eu não vou chegar aqui Ah, porque não rolou Você cuzão de meter aqui Ah, porra Puta Não Estatísticas do ano do Corinthians Já passei pelos campeonatos Já passei pelo dinheiro Vou passar agora pelos jogadores O time base do Corinthians Eu vou falar os jogadores Que mais jogaram como titular no ano E você tem o time base Claro na sua cabeça Roger Guedes 66 jogos Olha quantas vezes o Corinthians Jogou no ano Duqueiroz 66 Cássio 64 Juliano 63 Entrando e saindo muito Tá 28 jogos Ele entrou 27 jogos Ele saiu Ou seja Um jogador que não era constante Ele era peça fundamental Sempre entrando e saindo Lucas Piton 52 O Gil 51 O Mosquito 50 O Renato Augusto 50 Também entrando e saindo bastante Adson 49 Fagner 43 Sobio Santos 41 Retomando aquilo que não se esperava E o William jogou 36 jogos O Cantilho 34 Ou seja O William ainda jogou Uma boa quantidade de jogos Na temporada Sem poder render Aquilo que a gente Imaginava Do William Que é um jogador Independente de ele não ter dado certo Nessa volta É um jogador Muito acima da média Muito acima da curva Não tem muito o que falar Tem algumas decepções O Ramiro Por exemplo Do Grêmio Que é um jogador Que a gente achou Que vinha o Ramiro Do Grêmio Que ia virar E tal E não virou O Luan também Que ficou Uma parte da temporada lá E também acabou O Roger Guedes Dos outros jogadores O Fábio Santos Também fez 5 gols Um cobrador de pênalti O Mosquito 5 gols O Corinthians Não tem Uma grande artilharia O Corinthians Não teve um ataque Fulminante na temporada E só pra fechar As estatísticas Vamos ver quem deu Uma pontapé Eu gosto de ver Quem deu uma pontapé Raul Gustavo 11 cartões amarelos Mas aí é zagueiro Tá bom Zagueiro pode Porque não pode É atacante São Paulo Luciano Nenê O Vasco Estou acostumado a tomar cartão O segundo que tomou Mais cartão O Roger Guedes O Roger Guedes Porra